E aí galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos. Esse é um vídeo muito satisfatório e eu quero compartilhar esse momento com vocês. Há alguns meses, desde agosto, a gente montou o clube da fotografia. E a gente se propôs a fazer algum tipo de evento, alguma coisa. Exposição, qualquer coisa que pudesse integrar os fotógrafos e a gente tivesse utilidade para a nossa fotografia aqui na minha cidade. E uma amiga deu a ideia de fazer uma exposição comemorando o centenário da minha cidade, a Ana Friguito. Vocês vão conhecê-la hoje. E ela deu a ideia de a gente fazer esse projeto. Ela tinha um acervo muito grande de fotos já. E ela convidou a gente do clube para entrar com as fotos atuais da cidade. E aí a gente saiu para fotografar com essa missão de colher o máximo de informação sobre a cidade. Sobre os cidadãos, sobre tudo o que envolve a cidade que a gente mora. E aí entrou fotografia de rua, fotografia de paisagem e tal. E hoje inaugura a nossa exposição, que foi um trabalho muito difícil, muito árduo. A Ana mesmo se dedicou muito para fazer todo o processo de curadoria, todo o processo de organização, para receber as fotos, para montar toda a estrutura da exposição. Então foi bem difícil. A gente teve que fazer várias reuniões até conseguir estabelecer alguns critérios, tanto para expor quanto para a estética da exposição. E hoje vocês vão lá conhecer a exposição que está pronta. Tem fotos minhas, fotos dos meus amigos do clube. Fotos antigas, fotos centenárias da nossa cidade. Então eu quero que vocês compartilhem esse momento muito especial comigo, da minha primeira exposição. Vamos lá então? Tchau. 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 Eu estou criando documentos para nós, Ana. Para a gente mostrar que a gente fez o rebuliço todo, você entendeu? Ana, nós resolvemos chamá-lo para ele frisar bastante, falar sobre o projeto, deixar bem claro para todo mundo, para os ouvintes, para a população. E o Fotosem, gente, são 100 anos de autinópolis retratados em fotografia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, Wilker. Sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, né, todo mundo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer também estar aqui com vocês. É sempre bom estar aqui na Autin. E falar sobre esse projeto super legal, super interessante, que vocês idealizaram, que está chegando, né? Imagina a expectativa, a ansiedade, como que está para esse projeto. É verdade. A gente, quando começou a falar a respeito do projeto, quando a Ana trouxe a ideia para a gente do Fotosem, lá em agosto, dia, acho que lá para o dia 25 de agosto, a gente já estava pensando, aí eu ficava sempre assim, ah, mas vai demorar ainda, até a gente estabelecer as datas, até chegar, vai demorar, né? Preciso ficar mais tranquilo, né? Hora que vê. Nossa, olha, já é a semana do evento, a gente já está a um dia da abertura e a ansiedade é muito grande, porque a gente envolveu muita gente boa nesse projeto, né? Tem ótimos amigos, os apoiadores, os patrocinadores, então são pessoas muito sérias. Então, a gente fica com medo, né? Nossa, meu Deus, como é que será que vai ser? Será que vai estar tudo certinho, tudo bonitinho? Fora a questão de organização também, que a gente precisou pôr a mão na massa, né? Ontem mesmo a gente estava lá no CSU, no Centro Social Urbano, trabalhando e montando toda a estrutura da exposição, pintando uns bloquinhos para fazer a parte de sustentação lá de todo o material que a gente usou para expor as fotos, então acho que vai ficar muito bonito. A gente está fazendo um trabalho muito árduo. Com certeza. E como que está a expectativa para receber tanta gente, gente diferente, pessoal de Autinópolis? Isso foi muito bem divulgado, com certeza vem gente até de fora para apreciar esse evento. Como que está? É, então, a gente está na expectativa sim, porque a partir do momento que a gente começou a fazer toda a divulgação, que a gente veio aqui na Alt, a gente usou as redes sociais para divulgar, muitas pessoas ficaram sabendo, né? E aí todo mundo quer prestigiar. Graças a Deus a gente teve uma ótima aceitação do projeto, tanto da parte da organização, dos apoiadores, dos patrocinadores, dos espectadores, né? Todo mundo comenta lá onde eu trabalho mesmo, o pessoal está sempre perguntando como que vai ser, quem que vai estar lá, que tipo de foto vai ter. O pessoal do Poço Barati está ligado, então. Está, muito. Graças a Deus os meus amigos lá são excelentes companheiros. Estão na expectativa também junto com você. E vai ter foto deles lá misturada. Se prepara que eles vão estar lá no meio. Não podia faltar, né? De jeito nenhum. Então, fala um pouco sobre esse projeto para a gente. Nós já falamos bastante, já frisamos, já batemos bastante em cima, mas é sempre legal falar que tem sempre um ouvinte que não ouviu, que não sabe ainda do que se trata. Fala um pouco sobre esse projeto e qual é a história por trás dele. Certo. Bom, o projeto se chama Fotocen. Trata-se de uma exposição fotográfica em homenagem ao centenário da cidade de Autinópolis. No Fotocen, o próprio nome do projeto aqui já fala, 100 anos de Autinópolis contados em fotografias. A gente vai ter um acervo de fotografia histórica da cidade, coisas antigas, né? Aquelas fotos do início da cidade, de tudo o que aconteceu há muitos anos atrás. Nesses 100 anos de história de Autinópolis. A todos os envolvidos Wilker, aquelas pessoas que acreditaram no projeto, né? Tantos fotógrafos e também... Oi? A monta aí de manhã... Aqui, ó... Vou mostrar você no meu canal. Essa aqui é a minha amiga Ana Fregito, a curadora da nossa exposição. Oi. Sem ela, nada disso aqui teria dado certo, pessoal. Tem nós. Ela é uma bênção, uma ótima profissional. É fácil montar uma exposição? Não. Não. Dá trabalho, né? Dá trabalho, trabalho. É porque a gente pensa nos mínimos detalhes, né? Aproveitar, gostaria de convidar todo mundo para conhecer um pouco da nossa terrinha. Eu sei que o público do Wilker é muito extenso, então de outras cidades. 100 anos de fotografia, em homenagem à nossa cidade. Ela é pequenininha, ela é delicada e ela é novata. Mas independente disso, tem muita coisa cultural. Tem que conhecer nosso turismo, de aventura, cultural. Vem pra cá. Obrigado. Pessoal, estou com um gimbal emprestado aqui. Negócio chique demais. Caramba! Eu acho que eu apertei algum botão. Não. Como você é burro. A gente pode ter apertado aqui, ó. Oh, oh. Dá dois cliques lá atrás. Aonde? Aqui? Aí. Dá dois cliques. Tá gravando. A few moments later. Dá dois cliques. Tá gravando. Aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto